Música Um dos principais pilotos do país, Danilo Andrei, que faz sua segunda corrida no Moto 1000GP, a primeira em Santa Cruz do Sul, naquele dilúvio debaixo d'água, né Danilo? Então vai ser tua estreia com pista seca, numa pista que você conhece bem. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua expectativa com o Moto 1000GP, essa sua segunda corrida e um geralzão de como foi sua primeira etapa em Santa Cruz. Se Deus quiser, o tempo vai estar muito bom esse final de semana e a primeira etapa a gente manteve muita cautela na corrida, eu acho que ia ser uma corrida muito boa se o piso estivesse seco e a gente optou em manter uma cautela, eu havia levado um tombo aqui na pré-temporada forte e não é legal não terminar a primeira etapa do ano estreando no Moto 1000GP, um campeonato que vem me surpreendendo não só o nível técnico de todos os pilotos, mas a organização que está de parabéns. É nota 1000, é Moto 1000GP mesmo, porque o negócio está de 1000%, é parabéns para todo mundo. E eu acho que esse final de semana vai ser muito legal, a competitividade vai estar muito grande, eu acho que os 15 primeiros pilotos aqui estão muito fortes e vamos trabalhar, vamos trabalhar duro. Os treinos, a gente não teve treino antes do final de semana, isso é mais legal ainda porque dá uma nivelada mais compacta, então quer dizer, todo mundo vai treinar exatamente igual, não tem aquela que o piloto chegou na quarta, o outro não chegou. Ou seja, hoje a gente entrou na pista todo mundo igual, não vai ter aquela desculpa, ah, mas fulano treinou mais, mas ciclano treinou mais, não. A gente entrou junto e então não tem mais nem menos, eu acho que vai ser tudo igual e o bicho vai pegar. Quer dizer, competitividade e equilíbrio também entre os pilotos, os principais pilotos do país aqui no Moto 1000GP, né? É, não só do país, como a gente tem piloto aqui, muito piloto estrangeiro com um nível internacional muito forte, correndo inclusive no Mundial esse ano. Então, eu acho que o nível técnico aqui está muito alto, está muito difícil, mas a gente não perde a esperança não, a gente vai brigar pelas primeiras colocações, que é o que a gente sempre quer, e subir no lugar mais alto do pódio. A principal característica da pista de Interlagos aqui, Danilo? É uma pista muito técnica, a gente tem que usar vários tipos de pilotagem no começo da pista, um anda de um jeito, no meio da pista anda de outro e termina a pista andando de outra forma. É uma das pistas mais técnicas que tem no Brasil hoje, então a gente tem que colocar isso em prática e sempre manter a cabeça no lugar com calma e colocar a técnica em prática.